Eu sou abençoado. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontram o meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia a dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de reino e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida é cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontram o meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou calmo e paciente. Eu sou calmo e paciente. Eu sou calmo e paciente. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu fizer. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de reino e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou um amigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sou um amigo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou saudável. Eu mereço tudo de bom na vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontram no meu dia a dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o Criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou livre, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia a dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu fizer. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou muito mais. Eu mereço tudo o que eu quero na vida. Eu mereço tudo de bom na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho Eu posso comprar tudo o que eu quiser Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois Eu sou uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre me elogiando Eu consigo tudo o que eu quero na vida Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida Eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sinto gratidão várias vezes ao dia Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado Eu sou um ser de amor e de compreensão E demonstro isso para todos que encontro no meu dia Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas Porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso Eu controlo os meus pensamentos Por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui Eu vejo oportunidades em todos os lugares Por isso eu sou tão bem sucedido Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso Porque é isso que eu sou Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou o criador do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grato por todas as quantias que o universo me traz Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir Porque eu sei que é um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa Por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas Porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou um empreendedor de sucesso Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou o arquiteto da minha vida Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho vários pontos de reino e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível Por isso eu conquisto tantas coisas Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheio de energia Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos Eu aprendo coisas novas todos os dias Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu me perdoo pelos meus erros Porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos Por isso eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata Porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida Eu sou abençoado Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu mereço tudo o que eu quero na vida Eu mereço tudo de bom na vida O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho Eu posso comprar tudo o que eu quiser Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois Eu sou uma pessoa de sucesso Eu sou uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre me elogiando Eu consigo tudo o que eu quero na vida Eu sou uma pessoa de sucesso Eu sou determinado Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia a dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu thank you. Eu thank you, though, you don't. Thank you. Alguém.